Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Já que todo mundo já sofreu, a amante se arrependeu. O infiel ficou sozinho, isso mudou todo o destino. E quem não chorava já chorou, quem não bebia já bebeu. E quem traia se enganou, está sozinho sem ninguém. A moça da calçada se casou, encontrou alguém que lhe amou. Hoje ela não se sente mais sozinha, não chora mais ouvindo uma arilha. Mas eu fico como nessa história? Hoje eu tô bebendo demais, chorando até com o dono do bar. Na rádio uma canção que diz, supera, vai ser feliz. Nesse caminho eu já sei de cor, sofri, bebi, liguei, que dá dó. Hoje eu só quero ficar sozinho, amar o mundo só dá prejuízo. E pra cantar com a gente, Gregory, Grupo Fúria, vem pra cá, meu irmão. Aô, eu, Marques e Bia. Todo mundo vai sofrer, deixa comigo. Já que todo mundo já sofreu, a amante se arrependeu. O infiel ficou sozinho, isso mudou todo o destino. Quem não chorava já chorou, quem não bebia já bebeu. E quem traia se enganou, está sozinha sem ninguém. A moça da calçada se casou, encontrou alguém que lhe amou. Ela não se sente mais sozinha, não chora mais ouvindo uma arilha. E hoje eu tô bebendo demais, chorando até com o dono do bar. Na rádio uma canção que diz, supera, vai ser feliz. Esse caminho eu já sei de cor, sofri, bebi, ligue, que dá dó. Hoje eu quero ficar sozinho, amar o mundo só dá prejuízo. E hoje eu tô bebendo demais, chorando até com o dono do bar. Na rádio uma canção que diz, supera, vai ser feliz. Esse caminho eu já sei de cor, sofri, bebi, liguei, que dá dó. Hoje eu só quero ficar sozinho, amar o mundo só dá prejuízo. E hoje eu tô bebendo demais, chorando até com o dono do bar. Na rádio uma canção que diz, supera, vai ser feliz. Esse caminho eu já sei de cor, sofri, bebi, ligue, que dá dó. Hoje eu só quero ficar sozinho, amar o mundo só dá prejuízo. E hoje eu tô bebendo demais, chorando até com o dono do bar. Na rádio uma canção que diz, supera, vai ser feliz. Esse caminho eu já sei de cor, sofri, bebi, que dá dó. Hoje eu só quero ficar sozinho, amar o mundo só dá prejuízo. E hoje eu vou ficar sozinho. E hoje eu já sei de cor. E agora eu vou ficar sozinho, aparece�. Eu vou ficar sozinho, o que você pode... Nachtudo há mais 365 dias de minutos. Obrigado.